como essa que eu vou comentar agora, que foi uma das coisas mais bombásticas que saíram nos últimos tempos, que você não vai ver na imprensa brasileira por razões óbvias. Essa notícia é absolutamente importante, impressionante. Esse relatório bombástico do Congresso dos Estados Unidos, aliás, a notícia está no Paulo Figueiredo Show exclusivamente para os meus apoiadores, muitas notícias no site são liberadas para todos, mas essa é exclusiva, não sai em nenhum lugar no Brasil e está exclusiva para os meus apoiadores, porque tem anos que existe a suspeita de que a publicidade das grandes corporações no mundo, momento o chapéu de alumínio, que teoria da conspiração, mas eu vou falar de um relatório do Congresso dos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Bora para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show. ou já quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, botãozão aí abaixo, deixe o seu like, acione o sino das notificações e vamos para mais um vídeo, né? Relatório bombástico do Congresso dos Estados Unidos mostra o noio da publicidade mundial para censurar a direita. Rapaz, é um relatório do Congresso dos Estados Unidos, hein? É, meu irmão. Aqui no Brasil, acho que ninguém precisa falar nada, né? Todo mundo viu ali em 2022, todo mundo sabe o que aconteceu ali, só que ninguém pode abrir o bico. Vamos lá ver esse vídeo. Então, que a publicidade nas grandes corporações é utilizada para avançar as agendas políticas da esquerda. É uma suspeita, era uma suspeita. E agora sai esse relatório bombástico publicado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a mesma que divulgou as decisões do Alexandre, é o mesmo comitê do Jim Jordan. Eles publicaram esse relatório chamado Garm's Harm, o mal dos Garm. Como as maiores marcas do mundo buscam controlar o discurso online. e eles mostram como que essa Garm, que é a Global Alliance for Responsible Media, Aliança Global para Mídia Responsável. Esses caras são um grupelho de meia dúzia de pessoas colocadas lá por bilionários que agem de forma coordenada para controlar o que pode ser discutido online ou não. Então, quem são esses caras? Existe uma coisa chamada World Federation of Advertisers, a Federação Mundial dos Anunciantes. Pode deixar na tela, Bruno, pode deixar. Essa Federação Internacional dos Anunciantes, em 2019, logo depois da onda da eleição do Trump, quem é aluno do Fim da América sabe que 2018, 2019 foi a virada para o discurso online, para o controle do discurso online. Então, em 2019, essa Associação Federação Internacional dos Anunciantes criou esses caras, esse Garm, esse grupo, Global Alliance for Responsible Media, Aliança Global para Mídia Responsável. Essa Associação dos Anunciantes Globais, ela representa 150 das maiores marcas do mundo e mais de 60 associações nacionais de anunciantes. Então, só para vocês terem uma ideia, os membros dessa Federação Mundial de Anunciantes, eles representam 90% dos gastos do mundo com publicidade. Eu estou falando de quase um trilhão, trilhão de dólares por ano que esses caras controlam. Vou repetir. Existe um grupo que controla 90% dos gastos globais de publicidade, um trilhão de dólares por ano, e esse grupo, em 2019, criou uma associação para anúncios responsáveis. E eu estou falando de Unilever, Mars, Procter & Gamble, todos esses caras, inclusive a turma do nosso Jorge Soros lá, Jorge Paulo Lema. E o que eles dizem? Eles dizem que trabalham para garantir a segurança da marca vou abrir aspas, assegurando que os anúncios não apareçam ao lado de conteúdos prejudiciais. É por isso que essa turma do Sleeping Giants tem sucesso. E o que o Congresso dos Estados Unidos mostrou agora? Mostrou que esses caras do Garmin simplesmente influenciam as redes sociais e os grupos de mídia para decidir o que vai ser monetizado ou não monetizado. E muitas vezes eu abordo anúncios aqui no programa, assuntos aqui no programa, e o programa é desmonetizado. Ora, a Jovem Pan foi desmonetizada. Esses caras agora, a gente tem documentos, graças ao Congresso dos Estados Unidos, comprovando que eles são os grandes determinantes. Olha que loucura. o Garmin recomendou que os membros deles parassem de anunciar no Twitter depois da aquisição do Twitter pelo Elon Musk em 2022. A gente tem uns e-mails internos mostrando as discussões sobre como boicotar, como pressionar o Twitter para atender as demandas deles. Tem um e-mail de novembro de 2022, por exemplo, que mostrando um funcionário de uma empresa de energia da Dinamarca, que é membro da Garmin, que pediu a organização para que organizasse uma reunião para discutir a situação do Twitter com um boicote coordenado. Numa outra comunicação, esse mesmo funcionário dessa empresa, Os Oxtag, diz que com base nas recomendações da Garmin, eles pararam a publicidade, toda a publicidade paga no Twitter. Segurança da marca. Lembram aquele dia que o Elon Musk perguntaram para ele a respeito disso? Numa entrevista. E ele falou, olha, se você quiser me subornar com dinheiro de publicidade, vá para a PQP. era disso que ele estava falando, dessa aliança. O líder dessa organização, e eu volto a dizer para vocês, se você não entende isso que está acontecendo, isso é o globalismo em ação, isso é a elite, é o establishment, são meia dúzia de pessoas discutindo o que você vai assistir, o que você vai falar. É desigual, a competição é desigual. O líder da Garmin, o tal do Rob Rakowitz, discutiu em vários e-mails internos das reuniões que ele teve com o Elon Musk. ele se gaba de ter enfrentado o Elon Musk e disse que, graças a ele, o Twitter estava 80% abaixo das previsões de receita. Entendam o que ele está falando? O cara está se gabando do poder dele de impedir que o Elon Musk tenha liberdade de expressão no Twitter. Então, quando a gente fala assim, quem fez o Elon Musk voltar atrás num assunto tal, é dessa gente que a gente está falando. São essas pessoas. Isso, obviamente, viola a legislação antitruste dos Estados Unidos, anticartel, antimonopólio, porque é justamente isso, uma entidade que controla 90% de um segmento, decidindo, agindo, para pressionar um agente de mercado para agir de acordo com os interesses deles. Obviamente, legal. vocês lembram da polêmica que teve com o Joe Rogan no podcast dele? Eu não posso nem falar muito sobre esse assunto aqui, mas quando o Joe Rogan começou a falar sobre aquele procedimento médico para tratar uma certa doença, que ele falou que não era para as pessoas tomarem, etc. Tem e-mails internos, um cara chamado Joe Barron, da Group M, uma das principais agências de publicidade do mundo, ameaçou, falou também com o Spotify que eles iam cortar os anúncios. O Rob Rockowitz pressionou a Spotify falando, olha, se vocês não banirem o Joe Rogan, nós vamos cortar os anúncios de vocês, nós vamos fazer, ainda ameaçou de fazer comentários públicos desfavoráveis. Isso não é brincadeira, cara. essa GARM discutiu, a gente tem as atas, tem os documentos, várias estratégias para tirar publicidade dos sites conservadores como o Daily Wire, que inspirou o Fio Diário, o Breitbart News, desmonetizar os caras de forma que eles não recebessem anúncios nem automáticos. Tem comunicações internas desse John Montgomery, da Group M, admitindo que a empresa dele monitorava de perto esses sites, esperando que eles cruzassem a linha para esperar uma desculpa para a exclusão da lista de anúncios. Eles montaram um negócio chamado Global Desinformation Index, Index Global de Desinformação, e um negócio chamado News Guard, que são ONGs obviamente cheias de dinheiro, porque eu volto a dizer, esses caras controlam um trilhão de dólares por ano de dinheiro de publicidade. E eles pegaram todos os sites de direita e disseram site de direita não. E não é pouco. A gente vê todo esse... Entendo o que eu estou dizendo, porque às vezes não é claro para as pessoas. eu estou dizendo que tem um grupo com um trilhão de dólares por ano que determina quais são os veículos de mídia viáveis e os inviáveis. Se você está nas graças desse cara como uma Globo News, você tem dinheiro infinito. Se você está sem esses caras, você não vai achar anunciante nunca. Isso é muito sério, é matar, é o incentivo, é a cenoura e o porrete, é o porrete nos conservadores e a cenoura para a esquerda. De forma que fica claro para você, você fala assim, pode tirar da tela, Bruno. Fica claro aqui para você, você quer ir à porta da esquerda onde você tem um trilhão de dólares por ano ou você quer a porta da direita onde você não vai ter nada, você vai ser desmonetizada, etc, etc. e eles querem expandir. Cara, o do relatório é muito poderoso, eu li o relatório inteiro. São planos para incluir ferramenta de inteligência artificial que vão automáticamente, sabe para que serve inteligência artificial? Para isso, para identificar o que é conteúdo de direita e o que é conteúdo de esquerda, esconder todo o conteúdo de direita, desmonetizar, bloquear e censurar. Se não agradar o cartel de anunciantes, é retirado. Está lá, o Comitê Judiciário da Câmara responsável, foi responsável pela investigação, tem evidências claras de que esse grupo, esse Garmin, instruiu seus membros a boicotar a publicidade no Twitter. Qual o caminho? Como que eu vou competir com esses caras? que mundo é esse? Como é que o Daily Wire sobrevive? Como é que o Steven Crowder sobrevive? Como é que o Paulo Figueiredo do Show sobrevive? Graças a você. Então, as opções são muito claras aqui. Ou você deixa os bilionários decidirem o que vai ser falado ou você toma as rédeas do seu conteúdo como fazem os americanos. Eu cobro a sociedade brasileira porque a gente não está nessa merda de dar gosto à toa. Não é por acidente. O Daily Wire se tornou uma empresa que fatura mais de 100 milhões de dólares por ano. O Steven Crowder eu fui no estúdio dele. 40 pessoas trabalhando em loco mas tantas remotamente. É estúdio, é câmera, é... Cara, é tudo. O americano vai lá e assina o conteúdo que ele gosta, ele patrocina porque ele entende que ele está lutando contra essas garmi da vida. O brasileiro não correspondeu ainda porque proporcionalmente a gente deveria ter muito mais iniciativas bem sucedidas. A gente tem ali o Brasil Paralelo está indo bem, o Oeste e tal, mas ainda são poucas. Ainda é incipiente comparado com o que eles têm aqui nos Estados Unidos. Você pode apoiar diretamente o meu trabalho. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Já amassa o dedão no like se ainda não for inscrito dá essa moral, dá essa força para a gente. Inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu comentário o que vocês acharam desse vídeo, hein? Meu Deus! É... Diziam que era teorias, né? Inclusive, vou mandar esse vídeo aqui para um canhoto conhecido conhecido canhoto que ele fala ah, você é muito negócio de teoria da conspiração, não sei o quê, né? Negócio de 2020, 2019 ali, ele fala que não, aquilo ali é um acidente, não sei o quê, vocês é cheio das teorias, todos os seus é teoria. Hum, mas está aí, né? Investigação do Congresso Americano. Descobriram isso daí. aqui não precisava ninguém descobrir, todo mundo viu o que aconteceu, né? Todos os brasileiros contemplaram os que têm caráter e os que não têm, os que têm, viram, sabiam o que estava acontecendo, os que não têm, fingiam de conta que estava tudo normal, né? Segue o bonde, né? O negócio é que se um dia apertar o calinho deles, aí eu quero ver o que que eles vão dizer lá em casa. Falei igual aquele narrador, o que que eu vou dizer lá em casa, né? Ele já deve estar se perguntando o que que eles vão dizer para os parentes deles, quando eles falarem que a tal da picanha, o barbudinho estava querendo taxar a picanha, que o abruzinha estava querendo taxar os aplicativos, não sei se conseguiu também, né? É, o homem está bravo, se deixar o homem, daqui a pouco ele vai vir, aí se tiver um pé de manga, um pé de árvore, aí tiver uma sombrinha ali, ele vai falar, ó, para colocar o carro aqui, ou então para descansar na sombra aqui, para ficar um pouquinho na sombra aqui, a gente vai ter que taxar, né? Os caras são brabos na taxação. Vamos torcer para que agora, né? Vai ter botãozinho agora para apertar, que tem aí uma maioria de pessoas com caráter ganhando e em 2026 também que tenha pessoas comprometidas com a verdade, com a melhoria do país. O mundo está andando num negócio aí que apocalipse, né, galera? Para mim é o pré-apocalipse. Felicitários. PF afirma possuir áudio de reunião entre Bolsonaro e Ramage sobre investigação de Flávio, senador que pronuncia empresa sem nenhum funcionário vende licitação de transporte escolar. Eita, paiinho, manhinha, eita, é, meu irmão. Está pensando o quê, né? Os caras são bravos, voltaram com tudo. Reforma tributária, a prósperação e derrota de Haddad, governo aceita carne na cesta básica de última hora. Agora aprova a versão inicial do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. Bom, pessoal, é isso aí, vamos ficando por aqui, não saia sem amassar o dedão no like, se ainda não for inscrito. Ajuda a gente.